Em Nova Pádua começou no sábado a colheita da safra 2018 da uva, que depois de industrializada, se transformará em sucos, vinhos e espumantes de qualidade. São esperadas pouco mais de 600 mil toneladas de uvas. Pelo que a gente está sentindo, janeiro, o ambiente está muito favorável, a safra de uva está acontecendo dentro de uma expectativa muito boa, a safra está muito boa e a expectativa é de que o ano seja muito bom. Nos vinhedos da Boscato Vinhos Finos, o governador José Ivo Sartori abriu a colheita da safra da uva. Agora o avanço, vamos dizer, na produção de uva de qualidade da nossa região da Serra é extremamente importante. É bom que se diga também que o Rio Grande do Sul hoje detém aproximadamente, segundo o Ibravim, em torno de 90% da produção de vinhos e de espumantes do nosso país. Os produtores familiares Aldo Lázari, de Garibaldi, e Aurí Flâmia, de Bento Gonçalves, foram os primeiros a receber números de registro com base na lei do vinho colonial. Cada um pode vender até 20 mil litros por ano, em feiras cooperativas ou na propriedade, utilizando apenas o talão de produtor rural para emissão de nota, sem a necessidade de abrir uma empresa. Nós sempre auxiliamos o setor, criamos todas as condições possíveis de acompanhamento técnico, de mudança de legislação e quanto à tributação, nós sempre fizemos uma negociação durante esses três anos de governo, agora superados os três anos, com todos os setores, inclusive da uva e do vinho, que foi dado um destaque todo especial. A colheita da safra da uva se encerra em março. Música 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 Música